Música Pandemia do novo coronavírus leva ministro do STJ a substituir prisão de ex-secretário do Rio de Janeiro por outras medidas cautelares. O habeas corpus foi concedido pelo ministro Rogério Schietti Cruz ao ex-secretário de administração penitenciária do Rio de Janeiro, Astério Pereira dos Santos. Com a decisão, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros acusados e de se ausentar do país. Para o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, na atual conjuntura com a pandemia do novo coronavírus, a decisão tem o propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. O ministro ressaltou ainda que a prisão antes da condenação é o último recurso a ser utilizado neste momento e uma forma de preservar a saúde de todos. Na decisão, o ministro não aplicou a súmula do Supremo Tribunal Federal, que impede a admissão de habeas corpus contra a decisão de relator na instância antecedente, e explicou que a súmula deve ser flexibilizada, já que existe uma alta probabilidade do HC ser concedido no julgamento do mérito. Salvo em casos de crimes cometidos com grande violência ou de pessoas que representem perigo para a sociedade, risco de fuga, destruição das provas ou ameaça a testemunhas. Segundo a acusação, Astério Pereira dos Santos teria participado de um esquema de corrupção no Rio de Janeiro. Ele e o empresário são apontados como organizadores da arrecadação de propina e como os reais sócios de uma empresa contratada por secretarias estaduais do Rio. Legenda Adriana Zanotto